Fala galera, o Russell aqui com uma família de paquisito, olha só, tá aqui ó, o que é isso fêmea, mandou um grito pra mim já. Eu queria mostrar aqui pra vocês que eu já coloquei um pouquinho de comida, agora eu tô procurando mais porque a nossa fonte de alimento já secou. Vamos ver se consigo achar alguma coisa pra cá mais, deixa eu ver. A fêmea tá ali embaixo, tá. O bom é que tipo, enquanto ela tá ali gestando ali, chocando os ovos, eu vou procurando alimento, né, e coloco pra dentro do ninho. Pelo menos já tem 125, é 125? É 125. Então vou deixar a fêmea ali embaixo um pouco, aí eu vou sair pra explorar aqui, vamos lá. Eu acho que talvez pra cá deva ter alguma coisa. Olha só, achei uma aqui em cima, perfeito. Aí, muito bom. Não tá tão longe do ninho, é bem ali embaixo. Então, tipo, é só descer agora, me alimentar, depois voltar aqui. Claro, a gente tem que cuidar também os predadores que podem estar em volta. Caraca, demora pra encher, velho, tinha esquecido isso. Nossa, vai, enche o bucho logo. Pronto. Tá, isso aqui tá bom. Vou descer lá, aí eu coloco mais comida e depois eu subo de novo. Ali, a fêmea tá gritando, isso é bom, porque daí eu consigo localizar onde é que ela tá. Lá, ó. Bora, bora, bora. Aqui ela tá gritando, velho, calma. Se ela ficar gritando, vai alertar todo mundo. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Ali, a fêmea tá gritando, isso é bom, porque... Calma aí, fêmea. Vou ameaçar ela aqui, ó. Eu sou de volta. Tá, deixa eu colocar mais comida. Tá, 175. Ih, rapaz, olha só quanto eu fico de fome, velho. Vamos subir de novo. Vamos ficar fazendo isso, aí depois a gente volta ali e protege a fêmea. Caso vinha alguma coisa. Por enquanto ela tá ali tomando água, cuidando do ninho. Aí, pronto. Perfeito, perfeito. Agora eu só tenho que colocar no ninho de novo e já era. Aí, vai ficar pelo menos com uns 200 e pouco. Já é alguma coisa. Tomei uma aguinha ali também antes de ir. E... Aí, ó, 225. Tá bom. Eu não quero deixar muito baixo, porque eu não achei mais comida. Então, né. Tipo... Vou acabar tomando dano. Aí, se eu tomar dano e depois chegar alguma coisa, não tem como eu defender, né. Eu vou tá fraco. Aí, eu faleço. Bom, vou ficar aqui. Fêmea, ele tá nadando, tomando banho. Não é que eu senti o cheiro, né, um fedor. É isso. Vamos voltar pra cá, hein, Felipe. Que deselegante. Totalmente deselegante. Né, nós estávamos... Olha lá, pessoal. Eu ia buscar mais comida, mas... Acabou chegando um uta adulto e eu acho que é um filhote ou um juvenil. Não tenho certeza. Eles estão se alimentando do avaceratops que eles acabaram de caçar. Eu nem vi. Eu tô de costa aqui. E aí, fêmea, e agora? O que a gente vai fazer? Eu não sei se eles vão querer lutar com a gente, até porque... Eu não sei também se eles conseguiram se abastecer ali de comida. Ó, estão olhando um pro outro. Ih, rapá. Ih, rapá. Estão decidindo. É agora. E aí, fêmea. Se liga. Eu vou apertar aqui um 4 pra ela pedir socorro. Pra ela se ligar. Ih, já tem ovinhos. Pelo menos um, olha só. Aí, ó. Nosso... Ninho, ele tá com 225. Então tem bastante comida pra um filhote, pelo menos por enquanto. Vamos defender. Eu ia sair aqui pra pegar comida, mas como eles estão ali... Né. A gente vai ficar aqui, então, defendendo. Ajudando a fêmea. Embora seja só um uta, a gente consegue dar conta dele. Só que mesmo assim, ele pode machucar a fêmea bastante. Aí ela acabar falecendo, né. E aí, tipo, se aquele juvenil ali tentar ajudar, Também vai ser um problema. Tá, mas como tá eu aqui e a fêmea, Então vai ser dois contra um, basicamente. Olha lá, eles vão atravessar, ó. E eu vou ameaçar daqui. É, eles sabem que a gente tá aqui, né. Eles viram. Vão pra lá. Olha lá, atravessando. Espertinhos, atravessaram lá longe ainda. Eles sabiam que se viesse por aqui, ó. Cabeçada na água. Calma aí, fêmea. Tô aqui. Proteger. É, eu tô ameaçando também. Acho que eles vão vir aqui do mato. Ou será que eles vão... Mas, acho que eu tô indo embora. Olha só. Todo esse alarme pra eles irem embora. Beleza, né. Vou deitar aqui, ó. Mas claro, vou ficar alerta. Ah, não sei porquê, galera. Eu acho que eles não foram embora, não. Acho que eles tão ali assim, ó. Eu vi passando lá em cima. Mas, eu acho que eles tão se escondendo. Fêmea dele tá deitada? Tá. Caraca, eu tô ficando com fome. Olha só. Vou ter que sair daqui daqui a pouco. Nossa, e agora? Será que eles foram embora? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver. Tá, aqui não tem nada. Ali estão eles, ó. Olha ali, olha ali. Ah, não. Nossa. Acho que eu acertei. Nossa, deixa eu voltar pra fêmea. Volta, 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 volta. Tá, eu voltei aqui na fêmea. Ele tá ali atrás? Acho que ele tá ali atrás ainda. Ó, tá parado ali, ó. Ali tem ele no meio do mato. Será que eu acertei ele? Não tenho certeza. Deixa eu chegar mais perto aqui. Ali, ó. Cadê o filhote dele? Ah, eu acho que o filhote ficou pra trás. Ah, não. Tá ali o filhote. Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Toma. Ah, não. Volta aqui. Não, bati a cabeça da... Ah, tomei mais uma mordida. Ah, velho. Essas pedras e árvores sempre me atrapalham. Deixa eu voltar pra cá. Vou voltar pro ninho. Aqui, ó. Ah, não. Vai atacar a fêmea. Toma. Toma. Aê. Toma essa. Coitado, né? Ele tava caçando. Pro filhote. Nossa, eu vou falecer. Deixa eu... Deixa eu ficar aqui. Aí, ó. Pronto. Eita, eita, eita. Tô muito machucado. Ó, o filhotinho tá ali, ó. Ele vai comer. O filhotinho nem chorou nada. Chegou e comeu, né? Sobrevivência. Tá nem aí, filhote. Bom, a gente tinha que se defender, né, pessoal? Era nós ou ele. Então, fizemos certo. É verdade. Agora eu vou recuperando aqui. Nossa, eu quase faleci. Olha só. Quase indo até lá, quatro. Bom, eu tenho a avoceratops pra lá. Tá ali, ele comendo, beleza. Vou ficar recuperando aqui. Depois eu saio e vou procurar alimento. Assim que sair o sangramento. Até porque eu vou começar a tomar dano de fome também. Então, vou ter que ficar alerta. Deixar que ele tá comendo ali. Provavelmente ele não vai atacar agora. Espero que não. Ele tá parado ali. Vai tomar água. É, eu acho que ele vai ficar por ali mesmo. Alguns momentos depois. O meu sangramento aqui, como vocês podem ver, já passou. O Uta ainda tá lá. E olha aqui. Pra surpresa nossa, tá o filhotinho. Pequenininho aqui, ó. Já nasceu. Muito bom. Só que eu vou ter que sair daqui, galera. Não adianta. Porque se eu ficar aqui, eu vou ficar tomando dano. E aí eu vou falecer. Então eu vou ter que subir. Eu espero que esse Uta não ataque. Fêmea, eu já volto. Fica aí, fêmea. Eu vou procurar mais comida aqui pra cima. Eu acho que aquela planta já deve ter voltado. Olha ali. Tem o Ava Ceratops de boas. Deixa eu ver. Por aqui foi. Eu acho que eu tinha visto outra. Não tenho certeza. É que se eu ficar lá atrás, eu vou começar a tomar dano e vou falecer, galera. Então não adianta. A menos que eu me sacrifique pro filhote ficar vivo, né? Pro Uta não atacar ele. Pode ser também. Olha ali, ó. Mais comida. Nossa, que sorte. Eu sabia que tinha outra aqui. Muito bom. Aí, ó. Pelo menos um pouquinho. Não precisa nem encher tudo. Só pra gente voltar o mais rápido possível. Vai, vai, vai. Come, 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 come. Ó, tem outra planta lá, ó. Aí, ó. Perfeito. Eu achei que só tinha aquela que eu comi antes. Mas não. Vai, 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 vai. Tá, aqui já acabou. Beleza, vou voltar. Aí depois, até a gente expulsar o Uta, eu posso ficar ali um pouquinho, pelo menos. Aí a gente sobe depois e come mais. Mas eu acho que ainda tem carcaça. Ah, tem carcaça. Ele não vai querer atacar. Não tem por que arriscar, né? Ele nem é adulto. Aí, filhotinho. Voltei. Tô aqui. Ó, que bonitinho. Fica aqui do lado agora. E aí, ó. Vamos recuperar. O Uta sumiu, na real. Espero que ele tenha ido embora. Ah, não. Ali tá ele, ó. Ah. Ele não vai sair daqui, galera. Não adianta. Eu espero que ele não ataque. Ele viu o que aconteceu ali com a mãe dele. Ou o pai. Não sei o que que era. Calma aí, filhote. Fica tranquilo. Quero café! É! Olha só. Já tá passando. Já tô conseguindo me recuperar perfeitamente aqui. O Uta, ele tá se alimentando ali do... Do outro Uta que a gente conseguiu abater. Então, ele vai ficar um tempão ali. Porque eu acho que a carcaça vai durar. Uma coisa muito boa. O filhotinho ainda tá deitadinho aqui no ninho. Olha só que bonito. Ali, ó. Ah, mandou um gritinho ali, ó. Mandou um gritinho pra ele. O problema é que tem, tipo, isso aí, ó. O Uta gritando. Até a fêmea fica gritando, às vezes. Isso é um problemão pra gente. Porque, tipo, pode atrair qualquer coisa. Aliás, tipo, deixa eu dar uma... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí. O que foi, filhotinho? Tudo bem? Tá tranquilo? Fica na paz aí. Calma, filhote. Tá tudo de boa. A gente já tem um ovinho aqui, então. Dá pra até conseguir outro filhote, de repente. E aí, fêmea? Beleza? Eu te amo, meu amor. A fêmea, tipo, fica perplexa olhando pra gente, né? Ai, fêmea, tem um lindo. Deixa eu dar uma volta aqui. Peraí. Aí, ó. Tranquilo. O que foi, fêmea? Tá gritando pra mim? O que foi? Ô, o Uta ali. Quem passou? Ih, o Uta vai atacar, velho. Ah, o Uta vai pra lá, velho. Se começar a atacar, já sabe. Ah! Nossa! Sai, 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 filhote. Sai daí, filhote. Olha o espino, velho. Chegou o espino do nada. Não, 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 não. Não vai atacar o filhote, não. Não vai atacar o filhote. Sai. Sai. Corre, fêmea. Corre, filhote. Eu vou tentar... Aqui, tô conseguindo. Tô conseguindo. Isso aí, vai pra lá. Aí, ó. Não! Quase que ele me pegou. Cadê o filhote? Eu vou atrair. Ó, vim, espino. Ih, ele tá pegando impulso, velho. Tá pegando impulso. Acho que ele ficou bolado porque eu ataquei ele. Aí, ele ficou bolado mesmo. Pai, ele tá vindo. Ah! Corre, ele tá aqui atrás, velho. Acho que ele vai desistir. Aí, ó. Eu tenho que chamar a atenção dele porque senão ele vai voltar lá pro ninho. Ó, eu vou chegar nele e aqui, ó. Dá uma cabeçada. Uou! Não, 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 não. Ai, galera. Vou dar mais uma nele aqui, ó. Toma. Toma. Se dá uma cabeçada nele. Perfeito. Ai, bati. Cara, essas alhos atrapalham muito. Aí, ameaça aí. Ih, rapaz, tá atacando quem? Atacou o Uta, velho. Que isso? Vamos deixar, vamos deixar. Boa. Agora tem aí a carcaça do Uta. Tá, beleza já. Deixa eu voltar pro ninho. Vou voltar aqui. Cara, eu não sei porquê, mas eu tô com uma sensação que eu dei uma cabeçada no filhote. Eu espero que não. Cadê o filhote, velho? Eu espero que eu não tenha dado a cabeçada nele. Não. Eu dei cabeçada por aqui, então acho que não pegou. Cadê o filhote, velho? Sumiu. Ó, eu tô ouvindo grito. É pra lá. Tô indo. Tô indo, fêmea. É pra cá. Tô indo. Ó, o espino tá ali com a carcaça do Uta. Beleza. Caraca, ela tá muito ferida. Ah, o espino vai... O que ele tá fazendo? Ah, não. Ele tá ali em volta só. Ué, cadê o filhote? Será que o Uta pegou o filhote? Pode ser, né? Ah, eu não creio nisso. Não creio. A gente perdeu o filhotinho pro Uta. Em meio ao ataque do espino. Nossa, e agora? Que isso? Ah, eu tô com fome. Nossa, que desastre. A fêmea tá machucada. Eu tô com fome. Tinha comido aqui, né? Eu acho. Deixa eu procurar. Eu não suporto mais... Ali, ó. Bem do nosso lado, velho. Mas tranquilo. Pronto, vamos comer agora. Vamos alimentar. Ah! Ah! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.